Fala aí no YouTube, a meta de curtida de hoje podia ser 40 curtidas, se você conseguir mais uma meta feliz, hoje eu vou mostrar o lugar secreto do cofre da casa do exército aqui do Brookhaven, tá gente? Ó, primeiro vamos entrar aqui, ó, a gente vem, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, ó, a gente desce aqui nessa escada, né, vem pra cá, ó, tá vendo esses negócios aqui, ó, a gente vem, ó, tá vendo? A gente dá um pé, dá um pulo, ó, e a gente entra, ó, no lugar secreto, a gente sobe aqui, tá vendo esses negócios, você vem pra cá e vem pra cá, pula e ó, aqui que é o cofre, gente, ó. Então, esse foi o vídeo, tchau! Tchau!